E.N. Produções apresenta Um canto em cada canto Com Edone e Natan Olá amigos, webs, espectadores Começando para vocês aqui mais um programaço Um canto em cada canto Direção da E.N. Produções Meu irmão Natan e no comando aqui das entrevistas Eu, Edone, da dupla sertaneja Edone e Natan Vou trazer para vocês uma entrevista maravilhosa Neste programa Eu estou aqui com o meu amigo Fábio Mendes Ele que vai fazer para vocês a apresentação De algumas músicas brasileiras Música que você vai entender E nós vamos contar um pouquinho das histórias De cada música aqui para vocês, tá bom? Fábio, tudo bem? Tudo tranquilo Como é que tem passado? Tudo em paz, né? Muita música? Suficiente sempre Tá vendo? Suficiente sempre Nunca é demais Sempre música? Sempre música, arte em geral, né? Música, teatro, tudo que vier Ô Fábio, nossos amigos webespectadores Eles têm curiosidade sobre o Fábio Mendes Como a minha, né? Que já sou aí conhecido seu há tanto tempo E nunca fiz essas perguntas que eu vou fazer aqui agora, tá? Ô Fábio, o Fábio Mendes nasceu aonde? E por que Itajubá? Ah, o Fábio Mendes é Itajubense de nascença Ah, boa! Paulista de criação Aham E mineiro de opção Mineiro de opção? Mineiro de opção Paulista de criação Paulista de criação Cresci em São Paulo E vim pra cá já faz uns 20 anos novamente E não sai daqui, acho que bom, seja O que tem de São Paulo aí Além da musicalidade e além da personalidade? Ah, São Paulo é minha infância, né? São Paulo é corretas de pipa, essas coisas tudo É a criança que a gente leva pra sempre A minha criança é paulistana Sotaque total Mais ou menos, né? Mais ou menos É um pouquinho de cada Ô Fábio, o pessoal vê aí o Fábio Mendes na noite Cantando aí pra noite Itajubá É, o região todo aí É, os lugares que você faz as suas apresentações Ô Fábio, qual que é a dificuldade que você encontra hoje Pra levar a música até o público? Ah, dificuldade, acho que é a de todo músico, né? Tudo artista, é a falta de espaço, né? Às vezes você tem espaço pra um tipo de música Às vezes você não tem pra outro tipo de música Então espaço é meio complicado E questão de... Artista tem muito, artista tem muito Com pouco espaço, então fica bem escrito sempre, né? Mas a gente vai preenchendo aonde tá sempre uma vaguinha Esse espaço que você falou aqui Nossos webes espectadores vão ter um pouco de curiosidade E vão querer saber Já que ele tá falando de espaço Onde está faltando esse espaço hoje? Então, hoje nós temos o teatro aqui municipal, né? Que a gente pretende, todos os artistas têm essa pretensão de usá-lo, né? Sim Do jeito que for, né? Nas ruas a gente tá começando uma tomada de rua Uma tomada de praças, uma tomada... Então eu acredito que caminhando a gente vai ocupando esses espaços Que são espaços públicos, onde você não cobra nada Quando você não recebe nada E leve isso pra população É lógico que tem um trabalho que te dá o retorno Que são os bares, que são festas, tudo Mas esse lado social, que é o espaço que a gente quer E chegar e dar a cara É o que falta sempre Mas agora a gente tá caminhando pra melhorar Muito legal isso, viu, Fábio? Essa informação que você passa aí Ela serve também pra você, viu? Artista de Itajubá Que tá querendo procurar aí o espaço pra tocar A gente vai tá trazendo você aqui na TV Itajubá Hoje a EN Produções vai trabalhar com isso Vai trabalhar com esse espaço Que o Fábio acabou de falar aqui Que vinha faltando pra os artistas da nossa região aqui Da Itajubá, principalmente E da região também pra se apresentar aqui na nossa região Ô Fábio, música boa no seu show eu já presenciei Eu já vi muitas vezes, já ouvi muitas vezes Já curti muito, tá? O show do Fábio Mendes Então eu trouxe aqui uma pessoa Que sabe mesmo o que é música brasileira Apresenta uma música brasileira pra nós Que você considera top Claro, eu gosto muito Dessa geração mais nova também Da mais antiga Eu vou tocar muito o Zé Cabaleiro Sim É um cara que eu acompanho há muito tempo E acho que tem muito pra vender ainda pela frente É um MPB que você acha que dá pra levar em todo show? Em todo show, todo show Independente da idade, do lugar Sempre é bem acolhido Várias parcerias, né Zé Cabaleiro? Várias parcerias Várias parcerias Zé Cabaleiro é o maior concurso É, lá nos bastidores agora há pouco Eu comentava com o Fábio Mendes Do último trabalho dele Que foi em homenagem ao Zé Ramalho Zé Ramalho É um DVD fantástico Fantástico, né? Fantástico Recomenda Recomendidadíssimo Mostra um pouquinho pra nós Vamos sim Do trabalho dele Vamos sim Pra vocês aí Show do Fábio Mendes aqui no estúdio Então eu vou tocar de Zé Cabaleiro E chama Flor da Pé Vamos lá Quando tem uma flor da pele Qualquer brinco de novela me faz chorar Ando com a flor da pele Eu olhava na janela me faz chorar Ando com a flor da pele Meu desejo se confunde Com a vontade de não ser Ando com a flor da pele Minha pele tem um gosto Com o domínio do finhado Que não dá, não sei tanto Sem hungo sem vela Trabalho sem ser E o meijo solto Um canso em dono E o perdido As luzes que preservam Com o reço e cedo Quando tem uma flor na pele, qualquer beijo de novela me faz chorar Quando tem uma flor na pele, toda a flor já não me faz morrer Quando tem uma flor na pele, meu desejo se convite com a vontade de nos Quando tem uma flor na pele, minha pele tem o fogo no juízo final Um barco sem tanto, sem mundo sem vela, um barco sem estrela Um beijo surto sem dono e um bandido, as vezes é o braço esquerdo Muito lindo! Tá vendo aí? Você acompanha aqui no programa Um Canto em Cada Canto Que apesar de ser o nome de música, Um Canto em Cada Canto Eu já expliquei pra vocês, quando a gente foi fazer o lançamento do programa Que não terá somente música, viu? Eu vou trazer aqui entrevista, eu vou trazer escritor de livro Eu vou trazer o cara que é o poeta Eu vou trazer o cara que pinta quadro Eu vou trazer o artista, tá? Um Canto em Cada Canto é uma promoção cultural Eu vou trazer várias partes da cultura aqui pra vocês Nossos amigos aí, web-espectadores Ô Fábio, muito linda essa canção Muito A gente presta atenção na riqueza da escrita Verdade Ele não economiza nas palavras E quem não estrela falando da pele, né? E leva a gente pra um universo mágico, né? Mágico, pensamento do bailão Muito mágico Ô Fábio, quantos anos na música? Aquela história, né? A gente quando é criança, a gente quer tocar aquela guitarra, né? E minha mãe me deu a primeira guitarra aos 15 anos Então eu achei que era um super estar, né? É, né? Mas a vida vem, consome a gente Outros projetos vêm E a gente acaba retomando mais tarde, né? Então faz mais ou menos uns 6 a 7 anos Que eu retomei essa brincadeira aqui, né? Vamos dizer assim Já foi pros bares? Foi pra noite levar essa musicalidade? Sim Costumo tocar em alguns bares aqui, sim Costumo tocar em alguns casamentos Sim E a parte divertida é essa, né? A gente vê o outro divertindo com o que você tá fazendo Olha que legal A gente que dá o retorno naquela bola de neve É uma ideia totalmente voltada pra música mesmo Pra levar a pessoa a fazer essa viagem É, é Aí você escolhe aquelas músicas que tem alguma coisa Que digam alguma coisa Que você não toca pro tocar Quando você escolheu Muitas vezes eu penso assim Quando eu toco, eu tomo essa música pra mim Ela diz o que eu quero dizer É quando você lê uma poesia ou vê um bom filme ou um bom livro Ele não é seu, mas você se vê no personagem Então a música me transporta assim Uma viagem mesmo Uma viagem mesmo Então hoje você tá aqui Embarcando com a gente nessa nave aqui E o Fábio Mendes no comando Vai trazer pra nós mais uma pérola dessa aí Da música brasileira E vai fazer aqui a sua expressão musical Da maneira que a gente mais gosta pra gente, tá? Assiste a gente aí Bom, eu vou tocar uma música agora do Lenine Outra figuraça da nossa música brasileira Reconhecido mundialmente Como todos os brasileiros bons, né? E chama Paciência Essa música foi gravada por outras pessoas Eu costumo tocar há muito tempo Porque é o que falta um pouco de paciência pra gente Beleza, vamos lá Vamos lá E a minha música vai fazer aqui A minha música vai fazer aqui E eu vou tocar um pouco de paciência pra gente E eu vou tocar um pouco de paciência pra gente O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra ver o mundo e quem quer saber? A vida é tão forte, o mundo vai girar Desde quando o corpo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida não vai girar A vida é tão forte, o mundo vai girar Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra ver o mundo e quem quer saber? A vida é tão forte, o mundo vai girar Desde quando o corpo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão forte, o mundo vai girar A vida não vai girar Tá vendo? A vida não para Esse foi o programa Um Canto em Cada Canto Oferecimento da EN Produções Aqui na TV Itajubá Um abraço, curte e compartilhe essa ideia E a brasileira hoje cantam com amor Salve a Santa Aparecida para a Mãe do Redentor EN Produções Apresenta Um Canto em Cada Canto Com Edone e Natan Em Cada Canto O tempo todo com o celular na mão Vai bobão, vai bobão Ela desfila pra chamar sua atenção Você só no zap zap Vai bobão O tempo todo ela passa na sua frente Pois já não está contente com a sua decisão Ela se arruma, troca roupa e fica linda Continua na berlinda, pois já não tem mais paixão Você se empolga, fica todo atencioso Com sua mensagem nova que chega no celular O zap zap vai pro fim no casamento Pois pra ela é um tormento Você vai ficar na mão O tempo todo com o celular na mão Vai bobão, vai bobão Ela desfila pra chamar sua atenção Você só no zap zap Vai bobão O tempo todo ela passa na sua frente Pois já não está contente com a sua decisão Ela se arruma, troca roupa e fica linda Continua na berlinda, pois já não tem mais paixão Você se empolga e fica todo atencioso Com sua mensagem nova que chega no celular O zap zap vai pro fim no casamento Pois pra ela é um tormento Você vai ficar na mão Você vai ficar na mão O tempo todo com o celular na mão Vai bobão, vai bobão Ela desfila pra chamar sua atenção Você só no zap zap Vai bobão, vai bobão O tempo todo com o celular na mão Vai bobão, vai bobão Ela desfila pra chamar sua atenção Você só no zap zap Vai bobão, vai Vai bobão Vai bobão O tempo redentou O tempo redentou O tempo redentou